Projeto de lei apresentado pelo senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, prevê a destinação de até 1,5% da receita dos portos para compensar municípios impactados pela atividade portuária. Na avaliação do senador, a medida permite aos portos do país cumprir seus objetivos de desenvolvimento econômico sustentável pautados no compromisso com a sociedade e com as futuras gerações. Flávio Arns explica que seu projeto corrige uma omissão da lei que autoriza a União a delegar a administração e exploração de rodovias e portos federais a municípios, estados e ao Distrito Federal. A atual legislação impede que a receita de portos delegados seja utilizada para compensação de prejuízos sofridos por cidades próximas às atividades portuárias, limitando a aplicação do recurso somente nos municípios em que estão localizados os portos. O senador pondera que no Paraná, por exemplo, as atividades do porto de Paranaguá não afetam somente o município que tem o mesmo nome e o de Antonina, onde estão localizadas as instalações do porto, mas impacta todas as outras cinco cidades do litoral paranaense. Por isso, há importância desta compensação financeira para todos os municípios da região. A gente espera que a proposta seja aprovada e que o resultado sejam as melhorias para a população. O projeto de lei será encaminhado para análise dos senadores nas comissões permanentes. planentes O que é isso?